Um samba Que tal, para espantar o tempo feio, para remediar o estrago, que tal um trago, um desafogo, um devaneio, um samba pra alegrar o dia, pra alterar o jogo, coração pegando fogo e cabeça fria, um samba com categoria, com calma, cair no mar, lavar a alma, tomar um banho de sal grosso, que tal, Sair do fundo do poço, andar de boa, ver um batuque lá no caio do Valongo, dançar o jongo lá na pedra do sal, entrar na roda da gamboa, fazer um gol de bicicleta, dar de goleada, deitar na cama da amada e despertar a poeta, achar a rima que completa o subírio, Fazer um filho, que tal, para ver crescer, criar um filho, num bom lugar, numa cidade legal, um filho com a pele escura, com forma osura, Bem brasileiro, que tal, não com dinheiro, mas a cultura, que tal uma beleza pura, no fim da borrasca, já depois de criar casca e perder a ternura, depois de muita bola fora da meta, Envolvo com a coluna ereta, que tal, juntar os cacos e ir à luta, manter o rumo e a cadência, esconjurar a ignorância, que tal, desmantelar a força bruta, Então, que tal, puxar um samba, puxar um samba legal, puxar um samba porreta, depois de tanta mutreta, depois de tanta cascata, depois de tanta derrota, depois de tanta demência, e uma dor filha da puta, que tal, puxar um samba, Que tal um samba, um samba, um samba? Que tal um samba, 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 um samba Obrigado.